Eu vou fazer um negócio legal Peguei o banner, vamos subir o morro Vamos fingir que ninguém tava vendo nós aqui Vamos correr, como se não houvesse o amanhã É preciso correr Bora mulher, não é pra trás não mulher que tem negro explodindo Eu acho que a primeira que o ProLink foi a XL Foi, foi A DT foi depois ou não? A 180 né, há de fusões Porque tem região que a Yamaha chegou primeiro, então não sei te falar Ah, foi mais ou menos na mesma época né Foi mais ou menos na mesma época, não dá pra você precisar, os puxa saco de um lado Vão falar um lado, o outro o outro, entendeu? Entendi Tem quem chame a XL de extreme lambança, então não posso falar nada Também gostaria de te contar que o Meta Machine Garage não é só um canal de mecânica Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas e integração com os membros Se inscreva e torne-se membro, faça parte do esquadrão